Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mer, que me tira. O momento é o momento mais propício, onde uma loja de número 600, a São João, reflete um trabalho que a gente conhece bem dessas pessoas, que é o seu Pedro. O seu Pedro é uma pessoa que trouxe um desejo, uma vontade de realizar um sonho. Desde criança, quem conhece a história dele, visitando lá em Passo Fundo, sabe o quanto ele vem trabalhando nesse sentido. Então, a palavra que ele usa muito é trabalho, né? Trabalho, é confiança, é determinação. E essa determinação é o que vai levar. Ele é o número maior de lojas, com certeza, em outros estados também. Eu estou aqui até prevendo o futuro que é dele. Mas o futuro dele está já realizado no momento em que ele consegue aglutinar todas essas pessoas aqui, pessoas da comunidade, em cada uma das comunidades e regiões onde a São João abre, é bem recebida. Então, bem-vindo, mas essa é o número 600, que é emblemática. Vamos aqui com o Luiz Carlos. Um momento político e econômico onde se fala em duas, numa palavra, gestão. E a gestão hoje, para o empreendedor, para o empresário, é ir para trás, é segurar. E o Pedro está na contramão. Está indo, expandindo, buscando novos mercados. E hoje aqui, um empreendimento inovador, que é 24 horas, em gravata aí. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Se nós estivéssemos aqui inaugurando uma farmácia, como estamos, seria uma surpresa muito grande encontrar essa multidão de pessoas aqui. Mas quando a gente se dá conta que a gente está inaugurando, da Rede São João, do dia de São João, a farmácia de número 600, é emblemático, é uma coisa assim para a história. Para nós ficarmos muito orgulhosos de uma empresa eminentemente gaúcha, que está na mão do Pedro Henrique Breyer. Aí, na batalha, um empreendedor nato, um cara que vai para frente. A gente que conhece, eu conheci há pouco tempo agora, estou conhecendo a rede de farmácias. Me surpreendeu muito o CT deles lá em Passo Fundo. E é uma coisa de primeiro mundo. Estamos realmente muito avançados. E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites E ao man Är, Gão éựa ao meu E ao mar os seus limites Já vi fogo e terremoto